Música É a segunda vez que a gente faz essa feira aqui no litoral norte em Caraguatatuba e no ano passado a gente teve 10 mil visitantes e agora para nossa surpresa já estamos passando dos 15 mil. O Sebrae está com um instante, está com atendimento através de consultorias, de oficinas, de palestras e nós trouxemos para cá 4 rodadas de negócios. Aliás, 3 e nós tivemos que lançar uma extra pelo tamanho dessa procura. Então nessa rodada de negócios nós estamos tendo mais de 100 participantes fazendo negócios entre si. Então é o Sebrae junto na sociedade com os empresários de mão dada dando toda a força possível para aumentar as vendas para esses empresários que já foram capacitados pelo Sebrae crescer e aparecer. Estamos aqui hoje junto com a prefeitura e o Sebrae fazendo esse evento que é de grande importância que é a empreenda Caraguatatuba com 119 instantes, todo o comércio da região e de Caraguatatuba aqui. Então nós estamos de parabéns hoje pelo fato de estar essa maravilha. Todos aqui muito satisfeitos, todos aqui lutando por uma Caraguatatuba melhor. Espero que isso venha a acontecer mais e mais a cada ano que passa. Tá bom? Estamos muito orgulhosos de ser cidadão de Caraguatatuba. É o segundo ano dentro da feira do empreendedor da Caraguatatuba. O ano passado viemos também. E o network é uma coisa fantástica aqui dentro da feira do empreendedor da Caraguá. E desde uns 5, 6 anos para cá que a gente vem participando de alguns cursos do Sebrae de capacitação, engenharia de cardápio, gestão financeira. E também dentro do fluxo de caixa que eu aprendi a fazer dentro de uma oficina do Sebrae também de gestão financeira, onde controlamos item por item, centavo por centavo do que entra e do que sai do caixa do nosso estabelecimento. O empreendedor da Caraguatatuba 2019 é a segunda edição. Uma edição toda bilingue, voltada ao empresariado local. Mas também esse ano a gente abriu algumas vagas para a região metropolitana e Vale do Paraíba. São 119 estantes. Nesses dias de evento foi registrado em torno de 2 milhões de negócios gerados dentro da própria feira. A prefeitura de Caraguatatuba tem grandes parceiros e uma que a gente sempre destaca fortemente é o Sebrae. Com rodadas de negócios, palestras, workshops, inclusive dentro do próprio evento. Então tem toda a estrutura adequada a atingir toda a nossa população e o nosso comércio local. O empreendedor da Caraguatatuba 2019 está sendo um sucesso. Esse evento surgiu o ano passado, esse ano é o segundo ano, com o intuito de estimular o empreendedor da cidade, o empresário local ao fortalecimento. Comércio forte, um serviço forte, um empreendedor forte. Hoje nós temos uma cidade próspera e junto com a associação comercial e com o Sebrae a gente está conseguindo isso aí. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro, seja no Caraguatatuba, empreendedora, que é um projeto que nós lançamos em 2017, seja através do Empretec, seja na parceria do dia a dia, tem ajudado muito no desenvolvimento da cidade. Hoje nós estamos aqui em Caraguá, Caraguá desbrandou, fez um trabalho magnífico junto com o Jardel. Cadê o Jardel? Vem cá, Jardel. Um trabalho fantástico, onde nós estamos trabalhando praticamente quatro dias do empreenda aqui em Caraguá para que a gente possa levar a estrutura, a importância para a sociedade do empreenda, a importância da sociedade se unir, fortalecer com as cadeias produtivas e trazer emprego e renda para a sociedade. Então, quero dizer o seguinte, todos unidos conseguimos transferir e transformar uma sociedade com empreendedorismo, oportunidades, sonhos e aqui Caraguá está demonstrando isso. Estou muito feliz saindo daqui muito realizado por realmente criar e desenvolver esse projeto de desenvolvimento local que vai ser fantástico, vai ser um modelo para todo o estado de São Paulo. Parabéns, Jardel, parabéns à equipe do prefeito. O prefeito fantástico, Aguilar Júnior, faz um trabalho maravilhoso. Parabéns.